Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do Bootcamp do curso de HTML e HTML5. Nessa aula nós vamos aprender a baixar e instalar o nosso editor de texto, que no caso nós vamos utilizar o Visual Studio Code. Você vai abrir aí o seu navegador e você vai vir aqui no Google e você vai digitar Visual Studio Code, como está escrito aqui. Assim que você pesquisar, você vem aqui na parte de download, vai abrir essa parte aqui, tem três opções, tem a Windows, tem a opção para Linux e para Mac. Você vai vir naquela aqui do seu computador. Se o seu computador é Windows, é Windows. Se é Mac, você baixa no Mac. E se é Linux, no Linux. No meu caso, eu vou baixar Windows. Cliquei aqui, vai direcionar para essa página, vai abrir aqui o local onde eu quero salvar. Vou salvar na área de trabalho para ficar mais fácil. Vai começar a baixar aqui agora, vamos esperar. Aí, está baixando. É rapidinho, 69 MB. Pega e vou vir aqui na área de trabalho. Está aqui já o instalador. Você vai clicar duas vezes sobre ele. No meu caso, não vai dar certo porque eu já tenho o Visual Studio aqui já instalado. Eu já tenho o Visual Studio instalado. Então, eu vou cancelar. Aí, no seu caso, você vai seguindo os passos que forem pedindo. Vai dando Next até você fazer a instalação completa. Não demora muito. É questão de minutos. Poucos minutos. Então, no próximo vídeo, na próxima aula, nós vamos dar continuidade ao Bootcamp. É o nosso curso de HTML. Até mais.